Os Pancanetes, na batida que balança De caminhonete turbinada, dinheiro de montão As piriguete acham bom É na batida que balança Vilmar Terreira, divulgações Ô potência do Tocantins Eu sou pirigueteiro, sou o rei do cabareta Mané turbinada, sabe como é O carro importado, dinheiro de montão A mulherada vai chegando e puxando meu sonzão Eu sou pirigueteiro, sou o rei do cabareta Mané turbinada, sabe como é O carro importado, dinheiro de montão A mulherada vai chegando e puxando meu sonzão A pergada é diferente, contagia muita gente Desde o seu engaço, seu engaço envolvente Lega o som aí, rebota pra quebrar Na batida que balança vai fazer você dançar Lega o som aí, rebota pra morrer Na batida do bravão vai fazer você mexer Lega o som aí, rebota pra quebrar Na batida que balança vai fazer você dançar Lega o som aí, rebota pra morrer Na batida do bravão vai fazer você mexer Milmar Ferreira, divulgações O potência do Tocantins Eu sou pirigueteiro, sou o rei do cabareta Mané turbinada, sabe como é O carro importado, dinheiro de montão A mulherada vai chegando e puxando meu sonzão Eu sou pirigueteiro, sou o rei do cabareta Mané turbinada, sabe como é O carro importado, dinheiro de montão A mulherada vai chegando e puxando meu sonzão A pegada é diferente, contagia muita gente Desse engado, sem engado envolvente Lega o som aí, rebota pra quebrar Na batida que balança vai fazer você dançar Lega o som aí, rebota pra morrer Na batida do bravão vai fazer você mexer Lega o som aí, rebota pra quebrar Na batida que balança vai fazer você dançar Lega o som aí, rebota pra morrer Na batida do bravão vai fazer você mexer Os pancanetes, na batida que balança Eita, nóis, hein? Alô, Tendim! Calma agora, hein? Edson Zoligão E o Mar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins É de Sonzão É de Sonzão É assim que eu ando no meu carro Edson Zoligado Edson Zoligado E cheio de mulher do meu lado Edson Zoligado Edson Zoligado Tá cheio de mulher no meu carro Edson Zoligado, hein? Filmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Sou quase o dono da noite Rei da mulherada Aonde eu faço Eu faço uma balada Sou quase o dono da noite O rei da mulherada Aonde eu faço Eu faço uma balada Sou quase o dono da noite Rei da mulherada Aonde eu faço Eu faço uma balada Sou quase o dono da noite O rei da mulherada Aonde eu faço Eu faço uma balada Edson Zoligado Edson Zoligado É assim que eu ando no meu carro Edson Zoligado Edson Zoligado É assim que eu ando no meu carro Edson Zoligado Edson Zoligado E cheio de mulher do meu lado Edson Zoligado Edson Zoligado Tá cheio de mulher no meu carro É de somzão ligado, é de somzão ligado Ouvindo os pancanetes com as gatas do meu lado É de somzão ligado, é de somzão ligado Ouvindo os pancanetes com a gata do meu lado É de somzão ligado, é de somzão ligado É assim que eu ando no meu carro É de somzão ligado, é de somzão ligado É assim que eu ando no meu carro Ê TNI, é de somzão ligado Me dê, papai Os pancanetes, na batida que balançaram Vai, seu foneiro, vai! É os pancanetes, no forró da rosa Divulgações, por potência do Tocantins Eita forró bom pra dançar, e a galera vai rebolar Eita forró bom pra dançar, e todo mundo balançando sem parar Eita forró bom pra dançar, e a galera vai rebolar Eita forró bom pra dançar, e todo mundo balançando sem parar Morena dança, morena dança, dança e se balança Ruvinha dança, negrinha dança, dança e não se cansa Morena dança, moreninha dança, dança e se balança Ruvinha dança, negrinha dança, dança e não se cansa Eita sanfoneiro doido, hein? Eita forró bom pra dançar, e a galera vai rebolar Eita forró bom pra dançar, e todo mundo balançando sem parar Morena dança, morena dança, morena dança, dança e se balança Ruvinha dança, negrinha dança, dança e não se cansa Morena dança, leirinha dança, dança e se balança Ruiminha dança, negrinha dança, dança e não se cansa Morena dança, leirinha dança, dança e se balança Ruiminha dança, negrinha dança, dança e não se cansa Morena dança, leirinha dança, dança e se balança Ruiminha dança, negrinha dança, dança e não se cansa É reggae, tá todo mundo rodando e dançando, hein É o bailão dos pancanetes É no volume 2, hein Os pancanetes, na batida que vão Olha os pancanetes aí, hein E no volume 2, hein E agora no reggae, tô Vilmar Ferreira, divulgações Ô potência do Tocantins Eu, eu, eu fiquei apaixonado Nesse seu rebolado Você dançando aqui de shortinho bem colado Eu fiquei apaixonado Nesse seu rebolado Você dançando aqui de shortinho bem colado Eu vou beijar na sua boca Vou conquistar seu coração Daí você será a minha nova paixão Eu vou beijar na sua boca Vou conquistar seu coração Daí você será a minha nova paixão Eu fiquei apaixonado Nesse seu rebolado Você dançando aqui de shortinho bem colado E eu fiquei apaixonado E eu fiquei apaixonado Nesse seu rebolado Você dançando aqui de shortinho bem colado Esse é o reggae do Tocantins E esse é pra tocar em todos os paredões Vilmar Ferreira, divulgações Ô potência do Tocantins Eu fiquei apaixonado Nesse seu rebolado Você dançando aqui de shortinho bem colado Eu fiquei apaixonado Nesse seu rebolado Você dançando aqui de shortinho bem colado Eu vou beijar na sua boca Vou conquistar seu coração Daí você será a minha nova paixão Eu vou beijar na sua boca Vou conquistar seu coração Daí você será a minha nova paixão Eu fiquei apaixonado Nesse seu rebolado Você dançando aqui de shortinho bem colado E eu fiquei apaixonado Nesse seu rebolado Você dançando aqui de shortinho bem colado Esse é a pancanece, hein? Acertou, miseraio! Puxa, papai! Os pancanetes Na batida que põe Olha os pancanetes aí, hein? E no volume 2, hein? E agora no reggaetor Eu fiquei apaixonado Nesse seu rebolado Você dançando aqui de shortinho bem colado Eu fiquei apaixonado Eu fiquei apaixonado Nesse seu rebolado Você dançando aqui de shortinho bem colado Eu vou beijar na sua boca Vou conquistar seu coração Daí você será a minha nova paixão Eu vou beijar na sua boca Eu vou beijar na sua boca Vou conquistar seu coração Daí você será a minha nova paixão Eu fiquei apaixonado Nesse seu rebolado Você dançando aqui de shortinho bem colado E eu fiquei apaixonado Nesse seu rebolado Você dançando aqui de shortinho bem colado Esse é reggaetor, hein? E esse é pra tocar em todos os paredões Viu Mar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Eu, eu, eu Fiquei apaixonado Nesse seu rebolado Você dançando aqui de shortinho bem colado Eu fiquei apaixonado Nesse seu rebolado Você dançando aqui de shortinho bem colado Eu vou beijar na sua boca Vou conquistar seu coração Daí você será a minha nova paixão Eu vou beijar na sua boca Vou conquistar seu coração Daí você será a minha nova paixão E eu fiquei apaixonado Nesse seu rebolado Nesse seu rebolado Você dançando aqui de shortinho bem colado Eita, pancarnetes Acertou, misera Puxa papai Puxa papai Na batida que balança Viu Mar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Menina linda Parece que é filha da famosa Raimunda Parece que é filha da 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 filha Tu tá bem de perna, tu tá bem de bunda Parece que é filha da famosa Raimunda Tu tá bem de perna, tu tá bem de bunda Parece que é filha da famosa Raimunda Menina linda, quantos anos você tem? Fala aqui pro pai, que é pra nós ficar bem Menina linda, quantos anos você tem? Fala aqui pro pai, que é pra nós ficar bem Tu tá bem de perna, tu tá bem de bunda Parece que é filha da famosa Raimunda Tu tá bem de perna, tu tá bem de bunda Parece que é filha da famosa Raimunda Os Pancanetes, uma partida que balança Mais um apaixonada Pra falar de amor Milmar Ferreira, divulgações O Pancanetes, o Pancanetes Hoje eu não acordei nada bem Ontem briguei com meu bem Eu tô sentindo ela minha refém Ai, ai, amém Eu vou pra mesa de barra Eu vou tentar a boca Mas tem uma amiga dela Que vai pra me consolar Eu vou pra mesa de barra Eu vou tentar afogar Mas tem uma amiga dela Que vai pra me consolar Será que vai chorar? Quando me acariciar Será que vai resolver? Eu vou deixar só pra ver Será que vai chorar? Quando me acariciar Será que vai resolver? Eu vou deixar só pra ver E é paixão demais, menino Os Pancanetes falam de amor Pra tocar o seu coração Milmar Ferreira, divulgações O Pancanetes, o Pancanetes Hoje eu não acordei nada bem Ontem briguei com meu bem Eu tô sentindo ela minha refém Ai, ai, amém Eu vou pra mesa de barra Eu vou tentar a boca Mas tem uma amiga dela Que vai pra me consolar Eu vou pra mesa de barra Eu vou tentar afogar Mas tem uma amiga dela Que vai pra me consolar Será que vai chorar? Quando me acariciar Será que vai resolver? Eu vou deixar só pra ver Será que vai chorar? Quando me acariciar Será que vai resolver? Eu vou deixar só pra ver Será que vai chorar? Quando me acariciar Será que vai resolver? Eu vou deixar só pra ver É paixão demais, menino Os Pancanetes No volume 2 Os Pancanetes Na batida que balança Arrô, Goiás, hein? Yes, que apaixonado demais, rapaz Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Você brigou com ela Maldatou ela Fazendo ela chorar Não pinga na ingueta Não pinga na inguela Não pensa nela Só faz ela chorar Não para mais em casa Só fica nas noitadas Assembleia Cargarra Por quanto ela te ama Tá virado um drama Você ama é um barra Você foi lá no boteco Encher o caneco para maltratar Fazendo ela chorar Fazendo ela chorar Fazendo ela chorar Você foi lá no boteco Encher o caneco para maltratar Fazendo ela chorar 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 Divulgações, oportência do Tocantins Você brigou com ela, maltratou ela, fazendo ela chorar Não pinga na goela, não pensa nela, só faz ela chorar Não para mais em casa, só fica nas doitadas, assembleia garra O quanto ela te ama, tá virado um drama, você ama é um barra Você foi lá no boteco, encher o caneco para maltratar Fazendo ela chorar, fazendo ela chorar, fazendo ela chorar Fazendo ela chorar, fazendo ela chorar, fazendo ela chorar Fazendo ela chorar, fazendo ela chorar Fazendo ela chorar Yes, apaixonada, hein? Que é dos Pancané? Oh, meu Goiás, hein? Os Pancanetes, na batida que balança Oh, paixão, hein? É os Pancanetes, falando de amor É no volume 2, hein? Vilmar Ferreira, divulgações Oh, potência do Tocantins Estou aqui pra abrir o jogo Eu quero ter você de novo Pra dar continuidade No sonho que sonhei Eu quero ter você do meu lado Pros meus sonhos serem realizados A gente então sendo um casal de namorado E seu olhar tá me falando E você tem um fulano E você tá amando E não vai me deixar Então vou encerrar Os meus sonhos com você E deixando pra lá E vai viver sua vida por aí E a minha vida quer Nesse mundo de ilusões Eu sei que a gente foi um amor E passou a estação E vai viver sua vida por aí E a minha vida quer Nesse mundo de ilusões Eu sei que a gente foi um amor O amor de verão E passou a estação Se está bom pra você E tá pra mim Pegue a sua vida Pegue a sua vida Que eu sigo a minha É que Eu sei que a gente foi um amor Eu sei que a gente foi um amor Falando de amor E a gente então sendo um casal de namorado E seu olhar tá me falando E você tem um fulano E você tá amando E não vai me deixar Então vou encerrar Os meus sonhos com você E deixando pra lá E vai viver sua vida por aí E a minha vida quer E a minha vida quer Nesse mundo de ilusões Eu sei que a gente foi um amor Um amor de verão E passou a estação E vai viver sua vida por aí E a minha vida quer Nesse mundo de ilusões Eu sei que a gente foi um amor Um amor de verão E passou a estação Se está bom pra você E tá pra mim Pegue a sua vida Que eu sigo a minha aqui PAN CANETES PAN CANETES Eu sou cowboy, gosto de andar traiado Aonde eu chego, o meu jeito é afimado E as mulherada ficam todas enlouquecidas Porque aonde eu vou, levo todas comitivas De porta longa, a camisa é da radade Aonde eu chego, eu sou celebridade De porta longa, a camisa é da radade Aonde eu chego, eu sou celebridade Eu sou traiado, andequipado E as comitivas me recebem já de som ligado Eu sou traiado, andequipado Eu sou cowboy e as calguel rei pro meu lado No rebolar dos traiados No rebolar dos traiados No rebolar dos traiados É cowboy e calguel pra todo lado No rebolar dos traiados No rebolado dos traias, no rebolado dos traias, é calvóio e caldeu, tudo misturado, hein? Eita nóis, hein? E as comitivas, tudo aí, marcando presença, hein? E sonsão ligado, no dobro! Vilmar Ferreira, divulgações, oportência do Tocantins. Eu sou cowboy, gosto de andar traiado, aonde eu chego, o meu jeito é afimado. E as mulherada, fica toda enlouquecida, porque aonde eu vou, levo todas comitivas. E bota longa, na camisa da radade, aonde eu chego, eu sou celebridade. E bota longa, a camisa da radade, aonde eu chego, eu sou celebridade. Eu sou traiado, ambequipado, e as comitivas me recebem já de som ligado. Eu sou traiado, eu sou traiado, ambequipado, eu sou cowboy e as que alguém vem pro meu lado. No rebolar dos traias, no rebolar dos traias, no rebolar dos traias. No rebolar dos traias, no rebolar dos traias, no rebolar dos traias. Eu sou traiado, ambequipado, 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 ambequipado. Olha a menina avião aí, passando, tá toda molhadinha. O rebolar dos traias, no rebolar dos traias. Quando rebola, remexe de montão, desoingado, rapaziada, acham pão. Menina avião, menina avião, ela tá passando e provoca multidão. Menina avião, menina avião, o corpo é de pininho, da cintura é de pilão. Menina avião, menina avião, ela tá passando e provoca multidão. Menina avião, menina avião, o corpo é de pininho, da cintura é de pilão. Ela sai da academia aí, ó. Olha o tamanho do bumbum dela. A cintura é de pilão, pai. Vilmar Terreira, divulgações, com potência do Tocantins. Onde ela passa, ela chama a atenção, o corpo é sarado, o bumbum é grandão. Toda tá doada, olha só que feitão, ela requebre, provoca multidão. Sua perna é malhada, o cabelo é grandão, tem 1,70m tremendo o avião. Quando rebola, remexe de montão, desoingado, rapaziada, acham pão. Menina avião, menina avião, ela tá passando e provoca multidão. Menina avião, menina avião, o corpo é de pininho, da cintura é de pilão. Menina avião, menina avião, ela tá passando e provoca multidão. Menina avião, menina avião, o corpo é de pininho, da cintura é de pilão. Os Pancanetes, na batida que balança Eita, Pancanete! Alô, Tênis! Vilmar Ferreira, divulgações, ou potência do Tocantins? Libero só a epa, os piriguetes dançam, eu quero ver ela rebolar Libero só a epa, os piriguetes dançam, eu quero ver ela rebolar De shortinho, bem curtinho, ela vem pra se mostrar, essa piriguetes gostaria de colocar De shortinho, bem curtinho, ela vem pra provocar, essa piriguetes gostaria de se mostrar É piriguetes, é piriguetes doida É piriguetes, é piriguetes doida É piriguetes, é piriguetes doida Me beija minha massa, que eu também vou endoidar É piriguetes, é piriguetes doida É piriguetes, é piriguetes doida É piriguetes, é piriguetes doida Me beija minha massa, que eu também vou endoidar É piriguetes, é piriguetes doida Periguete é periguete doida E vejo minha braça que eu também vou enganar Mas periguete dançando, dançando É uma alafada no short, hein? É pra canete Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Libero só a empurro periguete dançar Eu quero ver ela rebolar Eu quero somar, empurro periguete dançar Eu quero ver ela rebolar Um shortinho bem curtinho, ela vem pra se mostrar Essa piriguete gosta de provocar Um shortinho bem curtinho, ela vem pra provocar Essa piriguete gosta de se mostrar É piriguete, é piriguete doida É piriguete, é piriguete doida É piriguete, é piriguete doida Me beija, me amassa, que eu também vou enganar É piriguete, é piriguete doida É piriguete, é piriguete doida É piriguete, é piriguete doida Me beija, me amassa, que eu também vou enganar É piriguete, é piriguete doida É piriguete, é piriguete doida É piriguete, é piriguete doida Me beija, me amassa, que eu também vou enganar É piriguete, é piriguete doida É piriguete, é piriguete doida Periquete é periquete doida E vejo minha braça que eu também vou engordar E vejo minha braça